Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês cinco dicas de como manter o closet ou guarda-roupa organizado, tá? Aqui é a minha gaveta de blusas de malha, de manga, de manguinha curta, né? E aí, essa é a forma que eu ajeito, tá? Eu faço todas, faço esse rolinho aqui e vou colocando. E assim eu consigo ver aonde tá a blusa que eu quero pegar, tá? Se eu colocar uma em cima da outra, fica mais difícil ver, né? E dessa forma eu acho que fica bem visível. E aí você pode ir separando, né? As roupas mais de festa, assim, de sair, alguma coisa assim, mais de usar em casa, aquelas meninas ali de usar em casa, tá? Bom, aí eu vou mostrar pra vocês a forma como eu dobro elas, tá? Pra que elas fiquem todas no mesmo tamanho, tá? Aqui, ó, é a minha ilha. Essa parte aqui, né? Que tem meus acessórios e tem essas blusas e calças de malha também. E esse pedacinho aqui, da ilha, eu deixei ele separado, assim, sem nada, que é onde eu dobro as roupas que precisam ser dobradas, né? Então, como eu faço? Vou pegar essa blusinha aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ó, eu coloco ela aqui. E aí eu utilizo um molde, tá? No caso, é só uma folha. Essa folha aqui tá até velhinha já. É uma folha como se fosse uma folha de papel ofício, mas é uma folha de papel verger, que ela é mais durinha. E aí, aqui ela tem dois tamanhos, tá? Tem esse e esse que eu dobrei um pouquinho. Porque você vai, o tamanho dela aqui, tá? Você vai adequar ao espaço que você tem. Então, nessa minha gaveta aqui, eu utilizo essa grande. Pra dobrar as blusas do meu esposo, que fica ali na prateleira, eu já utilizo essa aqui menor, tá? Então, como que eu faço aqui? Coloco a minha blusa aqui em cima, coloco o papel aqui, ó, dobro esse lado. Dobro o outro lado. Dobro ela no meio. Tiro o papel, tá? E daí eu faço o rolinho. E assim, eu consigo colocá-las todo o mesmo tamanho, organizadinha aqui na gaveta. Aí, eu vou pôr ela aqui, novamente, no lugar dela. Organizadinha aqui na gaveta. E sei qual a blusa, onde está cada blusa que... Pra quando eu quiser usar, tá? Então, essa foi a primeira... Então, pessoal, outra dica que eu vou dar pra vocês é a forma como eu ajeito, como eu organizo também as minhas calças de malha, né? Tanto calças, essas aqui que são aquelas malhas mais grossas, tipo moletom, como essas aqui, leg, tá? Aqui tá só minhas calças de malha, mas não de academia. De academia eu guardo em outra gaveta, guardo blusas, tops e calças em outra gaveta, tá? Bom, aí como é que eu faço? Eu faço da mesma forma das blusas. Eu dobro elas, né? Enrolo, faço o rolinho e coloco na gaveta. Se você for colocar na prateleira, você pode dobrar elas e colocar um em cima da outra na prateleira também, que dá pra ficar bem visível. Você saber o que que tem e onde tá, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse rolinho. Pegar a calça. Agora, novamente, vou aqui em cima da minha ilha. Essa parte aqui da ilha, gente, eu uso demais, porque eu dobro as calças, dobro as blusas, camisetas do meu esposo, shorts, sai, então tudo eu dobro aqui em cima. Por isso que eu deixei esse pedacinho, tá? E outra coisa também que é importante quando você for organizar, é você colocar tudo do mesmo tamanho. Por isso que eu, pras blusas e camisetas, eu utilizo aquele moldezinho que eu mostrei pra vocês. E aqui na calça, eu dobro ela, colocando o ganchinho pra dentro, enrolo e tento fazer com que elas fiquem sempre do mesmo tamanho. Claro que elas não vão ficar exatamente do mesmo tamanho, mas você tenta deixar o máximo possível parecer o tamanho delas, ou o formato que você vai deixar, ou se você for colocar na prateleira, porque isso vai fazer com que as suas roupas fiquem mais organizadas, se elas estiverem todas do mesmo tamanho, todas do mesmo formato, tá? Daí, ó, como que eu faço aqui? Pego a minha calça, tá? Ó, vou pegar esse gancho da calça e colocar aqui pra dentro. Vou dobrar ela no meio. E daí, vou enrolar. Tá? E assim eu vou fazer com todas as minhas calças e colocar lá na gaveta. Tá certo? Então, pessoal, a terceira dica que eu vou dar pra vocês é como eu organizo as minhas calças jeans, de brim social, tá? Então, eu coloco elas todas em cabides, cada um em um cabide, né? E eu gosto que elas fiquem, assim, expostas, que fica mais fácil de ver, né? O que você tem e qual a calça você vai pegar. E aí, como que eu faço? Assim, a dica de organização aqui é você colocar todas, né? No mesmo cabide. Colocar todas no mesmo cabide, tá? E colocar o gancho pra dentro. Aqui eu tentei separar um pouco por cores, né? Aqui são as jeans. Aí começa aqui preta, cinza, né? Branca e colorida. Estampada, tá? Mas, pra manter a organização, seria mais você tentar separar as cores e principalmente colocar o gancho da calça pro lado de dentro, tá? Se você ver, ó, todas estão com o lado do bolso. E o lado do gancho está pra dentro, tá? Então, pessoal, a quarta dica que eu vou dar pra vocês, ó, é essa forma de guardar as camisetas, tá? As minhas de malha eu guardo daquela forma que eu mostrei pra vocês, fazendo rolinho, né? E colocando na gaveta. Essas aqui são as blusas do meu esposo, né? E aí eu guardo dessa forma, na prateleira, dobradinhas, tá? E aí eu separei por cores também. Aqui embaixo é a camiseta, tá? Aquelas camisetas regatas, é camiseta regata. E aqui é camiseta com manga. E aí eu coloquei, né, branca, aqui cinza, preta e azul, rosa e verde, amarela e laranja, vermelha, tons de creme. E lá em cima coloquei as blusas de frio, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu dobro pra colocar aqui, tá? É bem fácil. Por isso que eu disse pra vocês, é bem importante, ó, deixar elas todas no mesmo formato, todas no mesmo tamanho, tá? Então, pessoal, pra dobrar as camisetas e as regatas e as blusas e as camisetas do meu esposo, eu utilizo aquele mesmo moldezinho que eu mostrei pra vocês, só que eu vou utilizar ele nesse formato menor, tá? Por quê? Porque se eu colocar assim, nesse tamanho, elas não vão caber na prateleira que eu tenho duas. Vai ficar uma e vai sobrar um espaço grande. Se eu colocar assim, cabe duas fileiras, tá? Então, eu peguei essa regata, da mesma forma que eu dobro a regata, eu dobro a camiseta também, tá? Ó, eu vou pegar aqui a regata, a blusa, vou abrir ela em cima de algum local, né? De alguma mesa. Vou colocar meu molde aqui, ó, e vou dobrar um lado, depois o outro, tá? E vou dobrar ela no meio, ok? E aí, aqui, ela já tá pronta. É só colocar lá na prateleira, tá? E assim, eu faço com todas, né? Como falei pra vocês, divido por cores. E é bem importante que elas fiquem no mesmo tamanho aqui, quando você colocar lá na prateleira. Então, pessoal, a última dica que eu vou dar pra vocês é pra que vocês padronizem, né? Coloquem todos os cabides iguaizinhos, tá? Isso faz uma diferença enorme na organização e na visualização do closet ou do guarda-roupa, tá? Aqui, eu coloquei todos iguais nas camisetas. E ali nas gola polo, eu coloquei eles transparentes. Pra diferenciar o que é gola polo e o que é camiseta. Só que eu acho que eu vou trocá-lo e também vou colocar todos iguais, tá? Então, é isso, pessoal. Essas foram as cinco dicas que eu queria dar pra vocês, tá? Agora, não esqueça, o mais importante é você manter tudo no seu lugar, tá? Cada coisa no seu lugar. Então, todos os dias, você vai, pega tudo que tá fora do lugar e coloca no seu cantinho, tá bom? Então, isso é o mais importante de tudo pra manter a organização no closet no guarda-roupa. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu queria dizer também que o meu closet ainda não tá terminado. Por isso que em alguns lugares ainda não tem fita de borda ou a tampa da gaveta, a frente da gaveta, tá? Ainda faltam algumas coisas pra gente terminar. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.